Atenção, Tadeu na bola, bateu, gol do Juventude! Uma cobrança perfeita, longe da fotografia do Danilo, do outro lado, o parceiro, resta do Jacone. Olha o bom toque no ataque, vai sobrando uma bola agora pro Tadeu, bateu pro gol! Gol! Olha a frieza dele, Marquinhos. Não consegue bater na bola o Eric, na volta, olha o Eric, tá na rede, gol! Bola medida pro Adriano, pro Jalê, pro Tadeu! Gol! É de Tadeu, é do Oeste! Tadeu contra Murilo, partiu Tadeu, autorizado, pé direito! Gol! Lari o Thiago Neto, bola na frente, errou pro Tadeu, chegou a atenção, bateu pro gol! Gol! Palmeiras! Bateu! Sobrou o Tadeu, bateu! Gol! Gol! No Palmeiras! Olha o tento aqui, no travessão, a bola do Tadeu! No travessão, é se o goleiro não pôde fazer nada não! O partido do gol, o Diego, foi pra bola do Tadeu, partiu, bateu! Gol! Gol! Já fez o cruzamento, ganhou, se mandou pra área, ali, gerado de cabeça! Gol! 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 Invincible 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 Invincible